Olá pessoal, aqui que lhe falo que sejam bem-vindos a mais um vídeo Desta vez eu trago-vos aqui um vídeo de Cisco Pessoal, eu vou estar aqui a fazer umas partinhas aqui de competitivo Vamos tentar ver se conseguimos entrar em uma partida rápido Queres-te lá? Queres-te lá? Muitos parabéns! Pessoal, isto vai ser um especial porque eu falso anos hoje Se vocês forem meus amigos e que vos tenham convidado para a minha festa de aniversário Tipo, por favor que não faltem Para ser topo garim Pois eu vou ser topo garim e não até faço falso Pessoal, eu trago aqui um convidado especial que está na minha casa Sim, outra vez! Beleza, 2, 3, 4, 8, 1, esse Tu é, pode ser PS Também pode ser PS Eu sou o gandar retardado Iê, gandar retardado Não, não, não existe, não existe... At-lixá... Até aqui Estas picaretas estão todas trocadas Mostra Isto está trocado Não é a picareta dele Não é a picareta dele Não é a picareta dele Onde é que está o Black Knight? Onde é que está o Black Knight? Olha pessoal, eu vou desistir Vamos a jogar a Death Knights Já que ganho Isto é o Black Knight Não, é que eu levante Qual é que eu lousa granosa? Onde é que eu lousa granosa? Este é o uso de O que eu lousa granosa ? Nem este Eu lousa granosa Não tem dois a picareta Porque esse pôr um coisa pua Que estava difícil Eu acho que é o turismo Não Eu só vou mexer a piquete Santi beira Agora é que vai tirar Pessoal porque eu não conheço a Santi Eu sou grande retardada É grande retardada Olha eu vou tirar O que eles vieram a pôr outra vez O que eles vieram a pôr outra vez O que eles vieram a pôr outra vez Santi por favor Acabei de pôr És um triste Acabei de pôr F*** Santi Meus lances estão a sair Santi O pessoal da live está a ouvir Ah, tem alguém na live Eu tenho um negócio chamado Madara Eu sou grande de Jaxxpray Eu tenho um negócio chamado Madara Ah é, eu tenho um negócio chamado Madara O que é que eles vieram a pôr outra vez O que eles vieram a pôr outra vez O que eles vieram a pôr outra vez As sombr teacher A longa再見 Por favor Vocês viram a três Eu não sei tipo recuperar a cena diária do outro momento Eu adoro estudar Ah pai eu vi este gajo Fácil O que é que eu vou dar soco de modaim O que vai Estás a apoiar o Mr. Bondo Obrigado O Pedro quer este gajo Eu sei Tinha este gajo que estava aqui e ele está com medo Tinha o outro costa Quer dizer Do outro lado Perdei dentro de cá Só não sei como eu falei este tipo Também não sei como eu falei este Eu acertava este Ok Este gajo já é acaro Já agora Por que eu não salve-se esse Não sei de onde se encontra muitos acaros Quanto vídeo que este gajo É Ah pois eu gostava aquele que está Super Não O cachorro está Agora eu quero ajudar com o professor Eu quero ajudar com o professor Eu quero jogar com o professor Eu quero jogar com ele 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 Obrigado Que isso é sempre Este gajo Que malo Eu quero jogar com ele Eu não ia matar a galinha Eu vou jogar Eu tinha que falhar este dia que era para os gás me matar Já percebeu? Porque eu dei frikil o gás que foi bom E dei frikil o outro vez porque eu sou bom Eu sou um mega bom jogo E dei frikil o outro vez 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 Oh mas agora não deixaste Eu só comprei tanta cena que não vou usar Oh vai te achar Fácil Difícil Mas 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 masắn Si Fácil Hãm? Fácil Mas mas como bando Não bando Mas somente Corredor de longa dia Olha é um aqui, é um ultralino para essas mais velho Ah fixe Ah pá pessoal, eu ainda não estou conseguindo jogar, estão-me sempre de costas, porque não sabem jogar de outra forma E pronto, acho que falharam aqui, mas ainda bem falharam Só que tens a sensibilidade boa da lata, acho que eu vou achar sensibilidade Não, não gosto, é de mim a sensibilidade Senti, não mexe nas minhas sensibilidades Eu não vou mexer nas minhas sensibilidades Eu não vou mexer Eu não vou mexer Eu não vou mexer Eu não vou mexer Não, 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 não A cena é que é do... Ah pá, espera, eu provavelmente estou a jogar com a capa Pessoal, você dá para reparar que eu sou uma merda Ah, isto é domínio Ai a puta, estes gajos vêm assim não nada já a spamar, estes gajos têm um alack Vocês nem sabem que eu estou aqui, mas já começou a spamar Olha, mas eu não gosto de acertar a puta da galinha Você sabe o que mais? Eu vou... A boca A boca Não, eu vou pegar a galinha Não, eu não vou Não, eu vou pegar a galinha Não, eu vou pegar a galinha Ou então é um Banyop que usou os dois Ainda por cima eu acertei todos os tiros e não acertei Pois ao invés de jogar no CS que jogam muito do esquilo Eles acertam todos os tiros ao lado Não falham nenhum Estão a perceber Mas acertei os tiros ao lado Mas tipo não falham nenhum Estão a perceber Ah para o caralho Eu quero chegar no CS Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu acho que é por dentro Dois Estão a ver Estão a ver Não há Estão Minha 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 Olha, podem parar de vir com vocês, façam-se agora. Obrigado. Vocês mais em frente. Fugas-me. E aí que pode me sair, tá cheio de itens. Mantenha os dois que... Mantenha os dois que a pinção! Ah, só que imotaram isto. Fiz triste que eu sou um coito. Não, 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 dá-me causa ao 15. Como é que não acertai? Como é que esta cena não acerta mas os deles acertam todos. A ver, digam. Alguém que joguei esse e esse Me diga se vai chegar Pessoal quem que acorda com o Santi diga Nos comentários Escreva Escreva aí Não escreva Esta é que Santi Alguém ainda não dá as duas controles Agora como é que eu vou morrer O que é Santi Agora é que eu vou morrer Não é que eu vou morrer O que é que eu estou servida com O que é que eu estou servida com o O que é que eu estou O que é que eu estou Estava no centro Pois O Norman fiquei primeiro porque Ele tinha um Olack Por exemplo O que é que eu estou O que é que eu estou O Grafite está tudo aqui O Grafite está tudo aqui Estas minhas jogam o caralho Mas você vem jogar Mesmo só com o Cheats Olha eu vou esperar que o Norman escolha uma equipa Que é para não ficar contra ele Mas é para a equipa dele e lá Que... Norman... Norman... Norman.. Norman... Norman... Não... ...Nom... mas ai vai lançar nossa, já começou assim não, 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 eu não acertei vou botar agora junto com ele Fossil Fossil O que faz isso? Fossil 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 Eu vou aos controles personalizados e vou pôr os trechos SANTINEL SANTINEL Mas é nos controles personalizados que é isso SANTINEL 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 Então mete controles Então mete profissional de combate Profissional de construção Mas não faz os personalizados SANTINEL Estraguei essa bosta tudo Aqui estivei a meia hora a fazer Como é que o gajo já estava ali? Como é que? Eu ainda vi o gajo a passar e estava aqui a Miriam em cima dele Quase estava à porta Cador Cinco seis O que iosmi o problema? O orade brilyacada O oradedisturul meu deoc NRS Apa foi? Olha o que é isso Mostra o que é isso Mostra Mostra Ah você está morto Onde? Onde é com o filho da mãe? Onde? Onde é com os seus controles? Não acredito Beba Os controles são os controles Eu acho que não Como é que eu não acertou? Como é que eu não acertou? Eu acho que eu estou indo Como é que o guais me acertou? Obrigado pela daquilo Deixa desculpa pessoal Vejo a sua vida Eu não vou dizer nada sobre o próximo Mas ok Olha se eu continuar no top 3 Eu já fico feliz Se eu preciso fazer mais uma esquina Se eu posso Como é que aquele gajo Está aconselhado Como é que aquele gajo Podem dizer Como é que aquele gajo Ai Não consigo jogar com os seus controles Tentas gol Mas não É que assim também vou passar outra meia hora A coisa só Mas não consigo Mas assim não consigo matar muito tempo Porque quase não tenho sensibilidade Olha a sensibilidade Pois é Isso é tipo Ah Oh Os gajos estavam numa fila e eu acertei O que é que é que é um doido O que é um doido meu? O que é isso? Meu Deus Eu jogo muito caldo Só quem não sabia que eu vou perder a minha vida Fácil Difícil Ninguém disse Fácil 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 2x Ok, ok, isto agora Esta agora está só feito um brifo Teste, este escapamento Teste escapamento Teste escapamento Teste escapamento Ok, está fácil Você precisa de um plopar para a piscina não é? Como é que não juntou? Ele estava com a mira no gacho Como é que ele me enganou? Eu sabia que ia ter aqui alguma coisa Que um forte fidel, eu não acredito Pussy Imin Poco tiro Pussy Imin, Smurf, Smurf em minhas bols Não sei se você vai ter que ver isso Este aqui é um soco, para que é? Smurfing! As coisas malhadas não se metem em casa Não sei se você vai ter que ver Oh my god, Smurf Is aqui Oh, até vou recuperar Só, só Só, só Eu quero entender o que ele está dizendo Que ele vai nos contatos Ó, sim Próximo Seis de vida matem-dios Matem-dios mas depois não foi Que ele vai ter que ver Porquê que eu me agachei? Porquê que é na saltai? Porquê que é na vida? Eu tenho sabe como estão a fazer as controles A gente controla a jogada rapidamente Ele ficou eu? Para ir de abordar? Sim... Para ir de a jogada rapidamente Filha dano! A gente está lá! Não é, não é Não é E pronto Eita, não acredito que eu peguei Eu estou no top 3 Acabei de mexer na tua sensibilidade Ai caraças Porque eu joguei muito agora Ai caraças Morre Sim mãe Eu acho que sim Eu acho que sim Não sei Hum Não sei não Vingança Não sei Se matasse este carro já era muito pronto Se matasse este carro já era muito pronto Ah não Ah não Estou a pensar Não é Não tenho que voltar Não tem que voltar Não tem que voltar Não tem que voltar Fiquei Fiquei terceiro Fiquei Fiquei Fiz 39kg E o gajo está na minha frente Só fez 29 Só fez 29 Não o gajo morreu 31 vezes e morreu 24 Outro Ah Ah Tu viste? Senti Senti Você quer ir jogando aqui enquanto eu vou buscar um jogo? Ok não é boa Esta é esta? Olha 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 Não vou ser o gajo Agora É É É Vai ser o Senti Uma amiga Eu estou aqui a procurar se eu vou ganhar alguma coisa Estou a ver que não ganha Equipa Estandarte Equipa Ok pessoal eu vou deixar com o Senti Já volto Olá pessoas Aqui é o Blazer Mas podemos chamar Santiago Eu sou uma treta Paulo Paulo eu não jogo nada Eu não jogo nada Por isso não se baixa Mãe Chope o barro Atta Pessoal voltei Pessoal voltei Já foi pescar a musíla Você me trouxe vai lá Mata Mata terroristas Mãe vai para o lado Fogo Fogo Obrigado Agora deixamos goa Ok Eu vou acabar sabendo Espera eu vou tentar jogar com isto na moto O que é 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 que eu vou jogar Seu cara é que é que é que é um cara Esse cara é que eu vou libertar Dessa foda Seu cara é que é um cara 7,6 e que tem 2 pontos Acabou Mas estou usando Oh, não se eu joguei nada! Easy, Fabio, você é louco! Oh, easy! 28 anos! Oh, que isso não conta! Olha aí! Eu vou jogar forte! Racio? Você é negativo! Eu vou jogar forte! Mas tu não pode jogar e eu vou jogar forte! Vai lá! Deixem-me só fazer esta! Eu não jogar nenhuma na outra! Ah, pronto! Eu vou deixar-vos cegados! Olha, homenagem! Mata gajos! Ah, faz uma solo! Faz uma solo! Eu vou fazer o terceiro tar e não preencher Até vai lá ter o terceiro tar e não preencher Ai, caramba! Eu vou jogar um pouco! Eu vou jogar um pouco! Pfff! O que eu tenho que ver a imagem deste gajo? F*** você! Não! SANTY! Tum, tum, tum! Sempre a minha pique-a! É isso! É isso! É isso! É isso! Não! É ali! É ali! Eu quero jogar um pouco! É ali! Eu vou jogar um pouco! Vou jogar um pouco! Vou jogar um pouco! Vou jogar um pouco! Viu! Espere! 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 Me dá uma... Me dá uma capa! Isso! Agora os gajos vão me matar todos! Não mexeu nada nas configurações Só pode ser em profissional de construção Só pode ser em profissional de construção Qual foi o problema? Ok Ande estava caído A 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 Suca Seu ca a bolete Deve terá um te-me Ele aqui é um gajo russo Ele aqui disse suca bolete Oh rapaz, tem tantos gajos que dizem suca bolete Eu digo suca bolete O que é isso? O que é isso? Esse é só uma treta Após não dá a dar nenhum O que é isso? Eu estou a mirar para o gajo Eu não gosto de usar o zampo Eu não gosto de usar o zampo Eu não posso sair Eu vou usar a arma Olha o outro pessoal Olha para mim É a mulher Mandei Mandei dois gachos de zampo que me vieram lá atrás Eu não gosto de WB Ero Eu não gosto de cair Eu vou dar 5 mil Ele é um Ele é um Ele é um Ele é um O que é isso? O que é fácil? E aí Se isso é uma atleta pessoas E aí que pessoas que estão a jogar Oh meu Deus, escutei Escutei, escutei Eu jogo muito O que é que ele traz? Só para quem não está me dando O que é que ele traz? Por que ele traz? Eu tenho 56 pontos Só não mataram porque também Só não mataram Eu tinha visto que tinha morto Eu não estava de famas Estão mais infelizados E o que é? O que é? O que é? Eu não tenho nada Eu nem vou ficar O que é isso? 1, 2, 3 1, 2, 3 8, 7 8, 7 8, 7 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8 9 8 9 9 9 9 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 15 16 17 Eu já mataste a mais ele Eu já mataste a mais ele Eu também mataste Filha da mais roubada do que ele Eu morro Já não Estou com 161 pontos Eu não deixo chegar em choque nem quando tem uma copa O que é que estou? Claro que ele tem isso Do que ele tem que chegar em que ele tem a ficar Me? Eu nunca.. 稍ut É um barriga Eu não sei que ele não sabe Eu já tento Não sei que ele não está Perceira, deixa eu prato Não acredito que eu vou deixar pela pista Não acredito que eu vou deixar pela pista R$%$%$%$%& R$%$%$%& Mas que posso ser mais acatado Que coisa é acatado Exatamente Vai! Ok! Ok! Ah, gaja! Estão a ouvir-te? Estão a ouvir-te? Estás a usar uma sombra? Espera-te! Vou-me a sombra e comecei! E como é que és a dizer escolha? Para que me esperte? Ai! O que foi? Oh, matei! Matei! Eu cheguei! Eu cheguei! Era a vez de servir-te assim. Estás a jogar isso, Sam? Sei! Ei! Opa! Agora estava de Scar! Scar? Agora estava de Sniper! Não! Agora estava de Scar! Sérgio! É aquela uma Scar-20! Sérgio? Não! Onde é que tem? Onde é que tem quantas pistas? Pai, tu já vias ver as pistas! O que é? É um garanja! Fogo! Era Snowman! Não! É um garanja! Porque não era carangás! Não era carangás! MP5! 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 Sim, vou também! Acerta! Porque é! O que?! Mas eu gosto! Não! 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 Essa gás já deve ter mais que eles tinham! 4x4! Ela matou-me com a sorte! Tu caraças! Como estava com dois filhos? Estou de escolher a arma de caça! Quando entras, é? Mp5! Sérgio! Ah! Sérgio! Ah! Sérgio! Tu começaste a outra! Mas eu estava! O Sérgio tinha começado, Dilma! E agora... E o Sérgio começou a outra! Estás a ver ali! Eu estou passando! Tu estás a fazer... Está bem! Joga mais! Eu te fiz isso! Eu ainda possivel estava a fazer uma live! E depois o Sérgio começou a outra! Eu estou passando! Agora você acha que eu gosto de CS? O Sérgio! Desliga a outra! Por que? Desliga a outra! Não! Mas eu tenho que fazer anos! Olha! Você faz anos! Não! Não faço nada! Vá! 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 Qual é o problema? Como está a jogar isso? Eu estou passando! Eu estou passando! Eu estou passando! Então eu estou passando! Agora eu estou passando! Eu estou passando! Eu estou passando! O Sérgio! Pelo amor de Deus! Foge-se! Veja, está com o Alan problema live! Ninguém sabe se é ele! Vocês querem o Anes Kachef aqui? Como é que sabem? Pute-lhes um Kachef, por favor! Pode-me acertar! Queres o Anes Kachef? A sério? Vai ficar assim? Eu desligo a preferida e ajudo! Pega-a! Pega-a! A gente até deu o querido! Olha! O que o Sato está a ajudar? Agora... A gente está com o meu Kachef! Vá! Com o meu Kachef, eu tenho que fazer um Kachef! Para ver um Kachef! Para ver uma coisa! Para ver uma coisa! Para ver uma coisa! Para ver uma coisa! Ele não é obrigado a te dar! Você não é da a beira! Vá! Vocês que farem com esse Kachef! Ok! Outra coisa! A uma e meia, no máximo, nós temos que sair daqui! Tchau! 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 Tchau!